Seca, calma. Donald Trump diz que Estados Unidos não querem ser polícia do Oriente Médio. Queremos ficar lá para sempre. Questionou o presidente americano no Twitter, defendendo decisão de retirar as forças norte-americanas da Síria. Os Estados Unidos não querem ser a polícia do Oriente Médio, escreveu no Twitter, o presidente Donald Trump, defendendo a sua polêmica decisão de retirar as forças americanas da Síria. A retirada total das forças norte-americanas na Síria foi anunciada essa semana. A decisão está relacionada, segundo a Casa Branca, à reconquista dos territórios antes ocupados pelo grupo terrorista Estado Islâmico. A decisão está alinhada com uma das propostas do presidente Donald Trump, que é contra a manutenção das forças armadas na Síria. O presidente russo, Vladimir Putin, disse que concorda com Trump sobre a derrota do grupo extremista Estado Islâmico. Donald está certo, eu concordo com ele, afirmou. Rússia, Irã, Síria e muitos outros não estão felizes sobre a saída dos Estados Unidos, apesar do que dizem as notícias falsas, porque agora eles terão que lutar contra o Estado Islâmico e outros, que eles odeiam. Estou construindo, de longe, o mais poderoso exército militar do mundo. Por que os Estados Unidos iriam querer ser a polícia do Oriente Médio, obtendo nada e perdendo vidas valiosas e trilhões de dólares protegendo outros que, em quase todos os casos, não gostam do que estamos fazendo? Queremos ficar lá para sempre? É hora de outros finalmente lutarem. Inscreva-se e ajude a compartilhar o vídeo em suas redes sociais deixando seu gostei, e ativando o sininho de notificações.